Nesse vídeo nós vamos fazer peixinho frito, esses peixinhos pequenos, tá? Veja que esse aqui é pequenininho, né? Na panela de pressão. Eu temperei o peixe e passei bastante farinha de trigo nele. Aqui tá a panela com a gordura bem quente, aí eu vou colocar os peixinhos ali na gordura. Vou dar uma misturada na panela e vou plantar a panela na pressão. Pegou pressão, eu vou contar cinco minutos. Vou deixar no fogo bem alto e vou contar cinco minutos. Aí eu já volto pra gente mostrar como tá ficando. Pronto, passaram os cinco minutos, eu vou desligar o fogo. E vou tirar a pressão da panela. Saiu a pressão da panela, eu vou abrir a panela. Vou abrir e já mostro. Abrir a panela, olha os peixinhos como estão, bem fritinhos, tá vendo? Se você gosta do peixe menos frito, você deixa o menos tempo. E também depende da chama do seu fogão. Precisa escorrer bem a gordura e coloca numa vasilha com o pano, com a toalha de papel. É muito mais rápido e fica bem torradinho. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.